Fala galera, aqui quem fala o Vagabes Manos com mais um vídeo de Fortnite e nesse vídeo vou comentar com vocês uma notícia específica aí que muita gente vai receber mil V-Bugs completamente de graça na conta e também mil créditos aí no Rocket League, tá? Olhem só o que a Epic Games colocou no site deles Jogadores que compraram lhamas de saque no Salve o Mundo do Fortnite receberão mil V-Bugs a gente normalmente oferecia lhamas de saque contendo itens aleatórios no Salve o Mundo do Fortnite uma opção de compra no jogo em que você nem sempre sabia o que iria receber embora alguns de vocês gostassem de compras lhamas de saque com itens aleatórios e de se surpreender ao desbloquear o conteúdo, outros ficavam decepcionados por conta disso, decidimos que os jogadores terão uma experiência melhor se deixarmos tudo mais claro e oferecermos detalhes das compras no jogo por meio da loja de itens e das novas lhamas raio-x você sendo fã ou não das lhamas de saque com itens aleatórios com autorização prévia da ação judicial coletiva vamos conceder mil V-Bugs a todos que compraram uma lhamas de saque com itens aleatórios embora essa ação fosse somente para jogadores norte-americanos decidimos dar esse benefício para jogadores do mundo inteiro você não precisa fazer nada e os V-Bugs devem ser acreditados na sua conta nos próximos dias então olhem só, ali embaixo fala sobre algumas outras dúvidas e perguntas frequentes comprei uma lhama de saque com itens aleatórios e não recebi mil V-Bugs o que eu posso fazer? se você comprou uma lhama de saque no Salve o Mundo do Fortnite antes que elas fossem descontinuadas você não precisa fazer nada para receber os mil V-Bugs todos os jogadores aptos terão o valor acreditado em suas contas nos próximos dias vou receber V-Bugs adicionais se tiver comprado mais de uma lhama de saque no Salve o Mundo do Fortnite? não, você apenas receberá mil V-Bugs vou receber mil V-Bugs se tiver comprado uma lhama raio-x? não, lhamas raio-x exibem o conteúdo adquirido e portanto não fazem parte do acordo o que é válido apenas para caixas de saque com itens aleatórios então se você comprou em algum momento uma lhama de saque no Salve o Mundo antes de ontem, você vai estar recebendo mil V-Bugs aí na sua conta e mesmo assim, muitas pessoas que não compraram lhama de saque estão recebendo essa recompensa como dá para ver na tela esse usuário do Twitter garantiu que ele nunca comprou qualquer lhama de saque no modo Salve o Mundo e mesmo assim, ontem quando ele logou na sua conta ele recebeu a recompensa desses mil V-Bugs então, pelo que a galera está comentando na verdade, todo mundo que adquiriu o modo Salve o Mundo antes de janeiro de 2019, mais ou menos perto dessa data recebeu na conta esses mil V-Bugs então, se você comprou o modo Salve o Mundo já faz um bom tempo mesmo que você não joga, já faz muito tempo aí entra na sua conta, quem sabe hoje você vai receber na sua conta essa recompensa bem bacana de mil V-Bugs lembrando, claro, que essa recompensa é somente para quem comprou o modo Salve o Mundo então, se você não tem esse modo, você não vai receber essa recompensa mesmo assim, muitas pessoas da comunidade estão bem felizes com essa notícia aí você me pergunta Vagabes, por que a Epic Games está dando essa recompensa para quem comprou a lhama de saque? é o seguinte, não sei se vocês lembram, mas há muito tempo atrás mais de dois anos atrás, se eu não me engano a Epic Games se envolveu em um processo uma galera estava processando a Epic Games por conta dessa questão de itens aleatórios que você paga para abrir uma lhama de saque e você não sabe qual item você vai adquirir a mesma coisa, por exemplo, no Rocket League aquele sistema antigo de caixas você podia comprar caixa, quando você abria você não sabia qual item você adquiria, tá ligado? então a Epic Games basicamente perdeu esse processo na verdade, pelo que eu notei ele não, tipo, terminou, não foi decretado quem perdeu, quem ganhou mas eles entraram num comum acordo então a Epic Games está dando essa recompensa para os jogadores que compraram a lhama de saque no Salve o Mundo e como eu disse, a mesma coisa, então, no Rocket League olhem só o que Epic colocou aí na aba do Rocket League também eu sei que muitas pessoas gostam aí desse jogo também jogadores que compraram uma caixa de evento ou uma chave que era usada para abrir uma caixa receberão mil créditos do Rocket League jogadores mais antigos sabem que o Rocket League costumava ter caixas cujo conteúdo apresentava itens aleatórios embora saibamos que muitos de vocês gostavam de desbloquear essas caixas e descobrir o que sua compra incluía alguns de vocês não gostavam de não saber o que estavam comprando antecipadamente é por isso que removemos caixas aleatórias e as substituímos pelo sistema de plantas acreditamos que os jogadores devem saber exatamente o que estão comprando com a aprovação preliminar para um acordo de ação coletiva todos aqueles que já tenham comprado uma caixa de eventos ou uma chave que era usada para abrir uma caixa no Rocket League irão receber mil créditos embora esse acordo fosse apenas para jogadores dos Estados Unidos decidimos disponibilizar esse benefício para jogadores de todo o mundo então a mesma coisa com o Fortnite não é necessária nenhuma ação de sua parte e você deverá receber seus créditos nos próximos dias bom, tipo assim, talvez muitos de vocês começaram a jogar Rocket League depois que o jogo ficou gratuito em setembro do ano passado então nessa época o sistema já tinha mudado as caixas foram removidas antes disso mas quem joga Rocket League já faz um bom tempo eu por exemplo, já jogava desde 2015 e tudo mais o sistema de caixa de fato funcionava dessa forma a mesma coisa do que a lema de saque do Fortnite você comprava para abrir a caixa, para abrir o item e você não sabia qual item você poderia adquirir e agora isso não vai mais acontecer então se você comprou alguma caixa ou alguma chave no Rocket League você vai estar recebendo mil créditos totalmente de graça, beleza? e aqui embaixo eles também separaram a aba de perguntas frequentes a respeito dessa parada no Rocket League acredito que eu deveria receber mil créditos e não recebi o que eu posso fazer? se você comprou uma caixa de evento ou uma chave que era usada para abrir uma caixa no Rocket League antes delas serem descontinuadas não é necessária nenhuma ação de sua parte para receber os mil créditos todos os jogadores que devem receber essa gratificação verão os créditos em suas contas nos próximos dias então na igualzinho ao Fortnite vou receber mais créditos se comprei mais de um item aleatório no Rocket League e se eu comprei itens aleatórios usando mais de uma conta e agora elas estão vinculadas não, você receberá apenas uma concessão de mil créditos esses créditos podem ser compartilhados com outras contas? sim, esses créditos podem ser compartilhados com suas contas vinculadas então tá aí algumas perguntas, algumas dúvidas caso você tinha em relação a essa parada no Rocket League também que eu achei importante comentar aqui com vocês, ok? e só para finalizar aqui o vídeo já que eu estou falando sobre V-Bucks e tudo mais eu quero comentar então sobre o bug na compra de V-Bucks no Android, na Samsung Store que eu já tinha comentado no canal mas ontem esse bug foi solucionado pela Epic Games eles escreveram o seguinte no Twitter lançamos um patch de manutenção para o Android para solucionar o problema que impedia jogadores de adquirir a mesma quantia de V-Bucks pela Samsung Store duas vezes seguidas o patch já está disponível para download então se você joga nessa plataforma você pode baixar esse patch e assim esse bug vai ser 100% solucionado, ok? então tá aí uma notícia que eu achei bem importante comentar aqui com vocês digamos que essa decisão é por parte da Epic Games em beneficiar muitos jogadores tanto do Fortnite como também do Rocket League com mil créditos e mil V-Bucks aí completamente de graça, como eu disse para quem adquiriu esses itens aí envolvidos nesse processo judicial, ok? mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo se você gostou dessa notícia já vai deixando seu like maroto aí né porque não custa nada e me ajuda muito e claro né, também mande para os seus amigos que jogam né, o modo salve o mundo para todo mundo ficar ligado nessa notícia né bem importante e claro algum amigo seu né, que joga Rocket League para ele ficar sabendo aí dessa ação judicial por parte da Epic Games também né dando mil créditos aí para quem comprou uma caixa ou uma chave aí né, antigamente no jogo então é isso manos, aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu, falou, se eu fui!